Música Nós vamos voltar a falar sobre as buscas aos restos mortais do adolescente Fabrício Costa Porque além dos dois cães da raça labrador, hoje pela manhã uma escavadeira hidráulica também auxiliava nos serviços de buscas O repórter Adailson Oliveira tem mais informações, Adailson é com você O trabalho em busca de algum vestígio do corpo do jovem Fabrício desaparecido no ano passado não para Nós estamos mais uma vez aqui ao lado da ponte Coronel Sebastião Dantas, a ponte nova Para mostrar uma outra etapa do que está acontecendo aqui Essa retroescavadeira do DERAC foi chamada pelo juiz para que ela possa fazer as escavações nessa área aqui do barranco Os serviços começaram hoje e vão se estender até pelo menos, a ideia é chegar pelo menos uns 300 metros além dessa área que estamos vendo aqui Qual é a ideia? O serviço dos cães não parou É que a partir de agora, como eles já fizeram o primeiro trabalho que era buscar sobre a vegetação, a varredura sobre a vegetação Em busca de algum tipo de osso ou sado ou qualquer outro objeto que liga o Fabrício Eles já concluíram essa parte Agora o que vai acontecer? A retroescavadeira cava essa parte mais do barranco Aí pelo menos, você vê que pelo menos tem um metro e meio de fundura do barranco Cava um metro e meio Aí novamente os animais vêm e começam a fazer a barredura nesse local onde a máquina começou a fazer a escavação É um trabalho lento porque o que acontece? Para não espantar os animais, quando a máquina está trabalhando, eles retiram os dois cães Labradores, que estão as duas cadelas, labradores que estão fazendo o serviço de varredura Depois que passa, aí é que daqui a pouco eles vão trazer os cães para essa área onde eles possam procurar Lembrando, a gente sempre lembra que esses cães podem encontrar a orçada humana Mesmo que ela esteja enterrada há mais de dois anos Então, essa é uma nova etapa do trabalho A máquina deve escavar como daqui a mais, pelo menos uns 300 metros E técnicos do DERAC e do meio ambiente estão aqui verificando Para que não aconteça nenhum tipo de impacto danoso ao meio ambiente Então, tudo está sendo acompanhado com técnicos Houve um pequeno problema aqui, porque havia uma plantação nessa área de feijão Inclusive, dá para a gente notar ali, tem uma plantação de feijão E aqui nessa área onde foi cavada, tinha aí alguns pés de macaxeira Quem plantou não gostou, foi reclamar Mas o juiz mandou avisar que eles estão trabalhando aqui O pessoal da Força Nacional com autorização judicial E quem tentar impedir pode até ser preso E vai responder um processo por desobediência Então, é melhor deixar esse pessoal trabalhar Porque a ordem judicial é procurar o máximo possível Algum vestígio no corpo do jovem Fabício Adairson Oliveira, para o Gazeta Lé